Eu fiz uma banda forrozeira Pra tocar forró de homem safoneira Que tem nome e a pegada é de primeira O sanfoneiro aqui é desenrolado Toca forró, chega lá, vota poeira Fiz uma banda forrozeira Pra tocar forró de homem O sanfoneiro aqui tem nome e a pegada é de primeira O sanfoneiro aqui é desenrolado Toca forró, chega lá, vota poeira Antigamente forró era diferente Era na sala pequena, no claro da laparina O sanfoneiro, o zabobeiro, o triaguista Tocava forró até a mãe ser o dia Toca forró, sanfoneiro, toca forró Toca forró que a minha banda é de primeira Toca forró, sanfoneiro, toca forró Toca forró que a minha banda é forrozeira Toca forró, sanfoneiro, toca forró Toca forró que a minha pegada é de primeira Toca forró, sanfoneiro, toca forró Eu fiz o manda-forroseiro pra tocar forró de homens O sanfoneiro aqui tem nome e a pegada é de primeira O sanfoneiro aqui é desenrolado Toca forró, chega leva da poeira E o manda-forroseiro pra tocar forró de homens O sanfoneiro aqui tem nome e a pegada é de primeira O sanfoneiro aqui é desenrolado Toca forró, chega leva da poeira Antigamente forró era diferente Era na sala pequena, no claro da laparina O sanfoneiro, o zabobeiro, o trianguista Toca forró até amanhecer o dia Toca forró, sanfoneiro, toca forró Toca forró, que a minha banda é de primeira Toca forró, sanfoneiro, toca forró Toca forró, que a minha banda é de primeira Toca porró, esponete, toca porró Toca porró, que minha pegada é de primeira Toca porró, esponete, toca porró Toca porró, chega lá, vou dar poeira Por um menino E essa aqui vai tocar no Fozão 92 Alô meu parceiro, Denis Fernandes Alô Matias A galera do meu parambu Eu não tenho carro, mas tenho um cavalo Tenho uma casinha lá no pé da serra E umas cabrinho, umas vaca de leite É pra gente se entender, nós juntos cuidar Tomar banho de açude até o tarde cedo Dormir, acordar cedo, tomar um café Cuscuz com leite, cuidar da rosa Essa é a vida que o vaqueiro gosta Ô menina, sai dessa cidade grande Ai tu não vive, nem tem liberdade Vem morar comigo aqui no campo Eu te mostro que é ser feliz de verdade Ô menina, sai dessa cidade grande Ai tu não vive, não tem liberdade Vem morar comigo aqui no campo Eu te mostro que é ser feliz de verdade Vem morar comigo amor Vem morar comigo amor Vida boa é do interior Vem morar comigo amor Eu não tenho carro, mas tenho um cavalo Tenho uma casinha lá no pé da serra Cria umas cabrinho, umas vaca de leite É pra gente se entender, nós juntos cuidar Tomar banho de açude até o tarde cedo Dormir, acordar cedo, tomar um café Cuscuz com leite, cuidar da rosa Essa é a vida que o vaqueiro gosta Ô menina, sai dessa cidade grande Ai tu não vive, nem tem liberdade Vem morar comigo aqui no campo Eu te mostro que é ser feliz de verdade Ô menina, sai dessa cidade grande Ai tu não vive, nem tem liberdade Vem morar comigo aqui no campo Eu te mostro que é ser feliz de verdade Oh, 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 vem morar comigo amor Oh, 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 vida boa é do interior Oh, 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 vem morar comigo amor Oh, 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 vida boa é do interior Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tanto que eu te pedi pra você mudar Não estava nem aí, não quis me escutar Agora arrependida diz que quer voltar Vem dizendo que me ama e que vai mudar Falei que te amava, não acreditou Enfocou meus sentimentos, não me deu valor Esquece, tu adianta, vim me procurar Encontrei uma pessoa que sabia me amar O tempo passa, o mundo dá muitas voltas Você brincou comigo e veio dizer que chora Eu não tô nem aí, eu não tô nem vendo Você só tá provando do próprio veneno O tempo passa, o mundo dá muitas voltas Você brincou comigo e veio dizer que chora Eu não tô nem aí, eu não tô nem vendo Você só tá provando do próprio veneno Tanto que eu te pedi é pra você mudar Não estava nem aí, não quis me escutar Agora é perdida, diz que quer voltar Vem dizendo que me ama e que vai mudar Eu falei que te amava, não acreditou Brincou com meus sentimentos, não me deu valor Esquece, não adianta, eu vim me procurar Encontrei uma pessoa que sabia me amar O tempo passa, o mundo dá muitas voltas Você brincou comigo e veio dizer que chora Eu não tô nem aí, eu não tô nem vendo Você só tá provando do próprio veneno O tempo passa, o mundo dá muitas voltas Você brincou comigo e veio dizer que chora Eu não tô nem aí, eu não tô nem vendo Você só tá provando do próprio veneno Luciano CDs, Loudo CDs, Paulinho Pop Hoje é Chônica e do Maranhão, aquele abraço Bebê entretenimento Só botar pra cima, fechei o manhão Agora do cantinho douroso, aquele abraço Decadinho, São Bernardinho Pra todos os solteiros Escuta o Fizendo, Cristian, Bahia e Marcela Cordeão Ô vida boa, essa que é minha É top de linha, não tem coisa melhor Ô vida boa, essa de solteiro É o ano inteiro dentro do forró Ô vida boa, essa que é minha É top de linha, não tem coisa melhor Ô vida boa, essa de solteiro É o ano inteiro dentro do forró Que tá ligado, na zoeira É só alegria, a semana inteira FDS, já tá chegando O meu WhatsApp, mensagem tá travando Deve ser as minas me chamando Eu tô solteiro, tô só pegando Esse é meu lema, nem sofrendo e nem amando Eu tô solteiro, eu tô sorrindo Pode tomar uma, que o dia tá lindo Eu tô solteiro, tô só pegando Esse é meu lema, nem sofrendo e nem amando Eu tô solteiro, eu tô sorrindo Bora tomar uma, que o dia tá lindo Vai, seboa, vai Tch, 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 tch Valeu, fizeram? Vagavô Bora, Paulo e um pouco, toca aí Toca aí Ô vida boa, essa que é minha É top de linha, não tem coisa melhor Ô vida boa, essa de solteiro É o ano inteiro dentro do forró Ô vida boa, essa que é minha É top de linha, não tem coisa melhor Ô vida boa, essa de solteiro É o ano inteiro dentro do forró E tá ligado, e na zoeira É só alegria e a semana inteira FDS já tá chegando O meu adesão, pode ver que tá pra roda Deve ser as meninas me chamando Eu tô solteiro, tô só pegando Esse é meu lema, nem sofrendo e nem amando Eu tô solteiro, eu tô sorrindo Bora tomar uma, que o dia tá lindo Eu tô solteiro, tô só pegando Esse é meu lema, nem sofrendo e nem amando Eu tô solteiro, eu tô sorrindo Bora tomar uma, que o dia tá lindo Acosta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Bora Chico Enes, meu parceiro Gil do Bar do Recanto Meu parceiro Alain Alves, alô João Feitosa Alô Ricardo Reis, Luiz Feitosa Bora Jacir Eu sei que você não ama mais ninguém E nem quer amar, tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Mas eu te peço, tenta mais uma vez Amor, me faz esse favor Investe em mim Acosta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Acosta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Bora menino Isso aqui é Cristian Banhão e Marcelo Acordeon Bora Cristian Banhão Canta menino Canta vagabundo Deixa comigo Marcelo Acordeon Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez Amor, me faz esse favor Investe em mim Acosta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Acosta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Se tanto apanhar seu coração Pedro não ama mais ninguém Mas amolece esse peito, meu bem Dá uma chance pra mim Investe em mim Acosta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz 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 Matuto, Zé da Roça, maluco de tanto querer Você está no meu plano, projetos e sonhos, quero amar você Sou considerado Matuto, Zé da Roça, maluco de tanto querer Você está no meu plano, projetos e sonhos, quero amar você Zé da Roça, sem ninguém, assim que sou chamado aqui na região Se quiser ser o meu bem, a porta está aberta e a morada é o coração Zé da Roça, sem ninguém, assim que sou chamado aqui na região Se quiser ser o meu bem, a porta está aberta e a morada é o coração A nossa diferença é cultural, você é urbano e eu sou do sertão Mas para o amor, a língua já universal, a gente combina bem no coração Sou considerado Matuto, Zé da Roça, maluco de tanto querer Você está no meu plano, projetos e sonhos, quero amar você Sou considerado Matuto, Zé da Roça, maluco de tanto querer Você está no meu plano, projetos e sonhos, quero amar você Zé da Roça, sem ninguém, assim que sou chamado aqui na região Se quiser ser o meu bem, a porta está aberta e a morada é o coração Zé da Roça, sem ninguém, assim que sou chamado aqui na região Se quiser ser o meu bem, a porta está aberta e a morada é o coração Bora, patinha, bora Cristian Baiano Bora, nego bom, moradão DJ Clown Caminhão, carvalo branco Bora, noriça, salva, cavernão Bora, chico, hein Bora, menino Isso aqui é Cristian Baiano e Marcelo Acordeão Repertório novo Isso aqui eu mando pro meu parceiro Cacá Alô, André, paredinha, cartigueira Era morador do sertão Mas tá de calo na mão lá do interior Mas fui morar na cidade, procurar melhoras Encontrei o amor, uma morena dos cabelos grandes Uma estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou Começamos se encontrar e aí nasceu o amor E o Matudo se apaixonou Pelas meninas da cidade, filha do doutor Eu sei que vão falar do nosso amor Não se preocupe, nega, desiste, não vou E o Matudo se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão se encontrar o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste, não vou Eita rapaz Isso é Cristiano e Marcelo da Acordeão Era morador do sertão Marca de calo na mão lá do interior Mas fui morar na cidade, procurar melhoras Encontrei o amor, uma morena dos cabelos grandes Uma estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou Começamos se encontrar e aí nasceu o amor E o Matudo se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste, não vou E o Matudo se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste, não vou É show, papai! Alô, Daniel Fernandes Lucas Divulgações, Moral de Paramus Bora, Chico Henrique, Bora, Gil Bora, João Feitosa, Mercadorista Bora, Ricardo Reis, seu filho Isso é Cristiano e Marcelo da Acordeão Alô, Marzinho Silva Levanta o copo, quem tá bebendo Pra comemorar e também pra quem tá sofrendo Não é remédio, mas é lacura Se beber demais, sem paz, loucura Já vi homem durão chorar Me sentia a vencer Cachaça tem poder Solteiro se apaixonar e casado também sofrer Cachaça tem poder 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 Ai 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 Estou a gritanhada do caralho Eu disse ai 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 O gritanhada do caralho ai 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 O gritanhada do caralho Bora meninos, se bora baiano Ora as fuleirões, as fuleirões dos meninos Segura meninos Vou deixar de ser besta Vou arrumar uma mulher pra mim Eu só vejo os outros como uma mulher Dizendo assim Vou deixar de ser besta Vou arrumar uma mulher pra mim Eu só vejo os outros com a mulher Dizendo assim Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ô meus amigos, eu não aguento mais todo dia a mesma coisa, é gritanhada do caralho Oh, meus amigos, eu não aguento mais, todo dia a mesma coisa A gritanhada do caralho Ai 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 Fora Marcelzinho, tô nem com o bom Fora Lelinha no Beixeira, minha amiga É show, papai, sacristão, bora aí, Marcelo da Cordeão Os meninos forrosos, ôi, chama no Piseiro Fora Fora Lelinha